E ação! Gorda! Vem o máximo do cinema! Uhul! E aí, machucou? Nossa, ficou um pouquinho encharo, só de perto. Chocada! Chocada! Deixa eu tirar foto aqui. Tchau! Ação! E aí, gente! Há um pouco do cinema! Falou, boa! Como vai, né? Falou, cara? Como vai, né? Falou! Aquela! Falou! Falou, boa! Falou! 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 Porra! Porra! É então, o que pode acontecer também, que pode acontecer é assim. Nós dois? Vamos nós dois. Aí entra um back-back aqui dos dois e... E ali os outros, os buracão dos outros, só com os dois na porrada. Não é um contra, é para dar um chute. Aí cada um com cinco, só para dar um. É, cada um com cinco. Então não precisa nada disso agora. Mas tem a primeira cena do sol com chute. Mas ele está conseguindo. Não, não. Depois do chute. Mais uma, passa pra ele. Então, peraí, bota o bolo para a força. A gente vai passar mais de uma última vez. Passa uma última vez. Passa uma última vez. Passa uma última vez, tá? Guarda atenção sem de nada. Ação. 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 Escuta. No pé, dá mais. Quando o cara te agarra, pum, 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 o cara vai te agarrando. Quando ele te agarra, vai fundir o treco aí. Tá? Solta mais. O cara te agarrando, te agarrando, deixa ele bater, aí derruba ele. Tá? Vamos nessa, vamos rodar? Não, 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 não. Não, 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 não. É que tá do mesmo lado pro cara? Tá. Tá bom. A intenção, na frente da luta e ação, pode! Sobe os onze na cima. Um atrás do outro, tá? Então, tá do mesmo lado que o cara? Tá. Tá, tá bom. E atenção, tá no meio da luta e ação! Vai! Tchau, 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 tchau Obrigado.